Olá! Voltamos então aqui com o nosso curso de como se tornar um YouTuber. Neste módulo vamos ver o seguinte pessoal, que é a parte de criação do seu canal. Mas primeiro, para a gente poder criar o nosso canal, nós precisamos conhecer então o processo de como funciona o YouTube. Então eu vou entrar aqui no navegador e vou colocar então aqui o YouTube. YouTube.com, feito para você. Ok, aqui está então o YouTube. Bom, diretamente você conhece com certeza o YouTube, porque você deve ter assistido muitos vídeos aqui no YouTube. Por isso você quer criar um canal aqui no YouTube. Aqui como eu já falei para você, ele vem aqui os vídeos mais acessados, que o meu filho assiste. Então o que ele pede? Eu já posso até mandar direto aqui, enviar, já posso encaminhar um vídeo aqui para o YouTube. Só que é o seguinte, não adianta eu enviar sem ter um canal, sem estar logado aqui. Então o que eu preciso fazer é fazer login. Para você ter um canal, você precisa ter um login. E esse canal vai ser vinculado então a essa sua conta de login, ou seja, a sua conta de e-mail. Sim, você precisa ter uma conta de e-mail. Bom, ele está me pedindo diretamente aqui, olha, uma conta do Gmail, porque o Gmail, assim como o YouTube, são do Google. O Google, são do Google. Então você precisa ter uma conta aqui. Se você não tem uma conta de e-mail no Gmail, aconselho você a criar. Então você cria uma conta. Como é que eu faço isso? Usar uma outra conta aqui. Aqui nós temos as opções, então Create Cont. Então você vai criar uma conta de e-mail. Aqui você vai colocar então nome, sobrenome, vai colocar e-mail endereço. Nesse e-mail endereço, ele vai colocar já o arroba gmail.com aqui. Então você vai colocar alguma coisa aqui que tenha sentido, que tenha a ver com você, com o seu canal. Porque é nesse e-mail que você vai receber as notificações, que você vai receber as informações do seu canal. Vai criar uma senha, vai confirmar a sua senha. Você guarde esse e-mail e essa senha. O arroba gmail.com ele coloca sozinho. Então só vai colocar, digamos aqui, sidneyartes.gmail.com. Então esse é um exemplo, por exemplo. Vai colocar o login e a senha. O login, que vai ser aqui. A tua senha você guarda. O mês que você nasceu, dia, ano. Se você é masculino ou feminino. E o seu telefone, que é importantíssimo para você recuperar depois a conta de e-mail, caso você perca. Depois que você criou o seu e-mail, você vai entrar na sua conta de e-mail. Eu vou entrar na minha conta aqui. Então aqui eu vou entrar agora. Aqui na minha conta de e-mail. Sidney.info.gmail.com. Beleza? Então olha só. Por aqui agora eu já posso criar. Eu posso vir aqui em criar. Já posso enviar um vídeo. Já posso fazer transmissão ao vivo. Só que isso nós vamos ver ainda. O que eu queria mostrar para você agora é essa parte que você vai criar o seu e-mail. Então agora eu já estou logado aqui no YouTube. Então ou seja, esse aqui para o YouTube é o meu canal. Se eu entrar aqui em meu canal. Olha. Claro que eu fiz isso aqui. Isso aqui na verdade não é um canal. Por favor, gente. Eu tenho um canal chamado Render que eu já mostrei para você. Isso aqui é só porque eu tenho realmente o e-mail. E às vezes eu acesso aqui para assistir alguma coisa. E eu já estando logado aqui. Ok? Aqui o videozinho que eu fiz. Videozinho que eu fiz aqui do meu filho. Em homenagem aqui para a minha esposa. Usando o recorte de chroma key no estúdio. Que eu mostrei para você. Né? Ó. Cabelo crespo. É complicado de recortar. Tá? No finalzinho aqui mostra. Olha onde foi feito. Foi tudo no fundo verde. Vai. Tá? Então enfim. Não tem segredo. Ok? Apenas para mostrar que eu estou dentro do meu canal. E aqui então nós temos a tela do canal. Nós temos aqui a parte inicial. Que é o home. Onde ele volta para cá. Você pode pesquisar outros. Até porque é o seguinte. Você sabe que se você for se inscrever no canal de alguém. Tá? Vou colocar. Sei lá. Vou colocar aqui ó. Nery Neitsky. Tá? Que é o professor Nery Neitsky. Que é o meu irmão aí. Ele tem 63 mil inscritos. Tem mais de 6 mil vídeos aqui dentro. Maior autor de vídeo-aulas do mundo. Ok? Ó. Então aqui eu posso me inscrever no canal dele. Que não é que eu tinha me inscrito com o meu canal mesmo. Lá da produtora. Mas aqui eu não tenho. Tá? Então aqui eu posso me inscrever ó. Inscrever-se. Inscrito. Para você se inscrever no canal. Você precisa estar logado numa conta. Beleza? Então agora eu tenho. E agora eu posso criar então um canal. Ou eu posso personalizar esse meu canal aqui. Ok? Agora já na próxima aula. Nós vamos aprender então a personalizar isso aqui. E colocar sua logomarca aqui dentro. Beleza? Tá?